Gente, o PROCON aqui de Três Lagoas suspendeu as atividades, viu gente? Porque alguns servidores, alguns funcionários lá do PROCON testaram positivo para a Covid-19 e com isso então o PROCON a partir de hoje, segunda-feira, suspendeu as atividades, né? A Vigilância Sanitária inclusive vai fazer todo um processo lá de sanitização do local, então hoje não tem atendimento no PROCON de Três Lagoas. 7 horas e 44 minutos, 7h44. Gente, o INSS mudou algumas regras, viu? E com isso vai facilitar para as pessoas que estavam aguardando. Vamos agora ver mais detalhes dessas novas regras com a Kelly Martins. O novo acordo prevê que o INSS terá um prazo de 30 a 90 dias para analisar a concessão, dependendo do benefício, e valerá tanto para novos pedidos quanto para os que já aguardam resposta. Até então, a lei previu o limite máximo de 45 dias para análise de todos os benefícios. Mas esse período não vinha sendo cumprido pelo INSS. O INSS será obrigado a dar retornos sobre pedidos dentro dos prazos. No caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, o prazo máximo continua sendo de 40 dias. Já para os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência aos idosos, o prazo será de 90 dias. Os novos prazos serão contados a partir do requerimento para concessão inicial. Para os benefícios que necessitem de perícia médica e avaliação social, o prazo será de 45 dias, podendo chegar a 90 dias para locais de difícil acesso. De acordo com o novo acordo do INSS, o salário maternidade terá o prazo de 30 dias. Aposentadoria por invalidez, 45 dias. Auxílio-doença comum e por acidente de trabalho, 45 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio-reclusão, 60 dias. O auxílio-acidente, também por 60 dias. O benefício assistencial à pessoa com deficiência, o prazo é de 90 dias. O benefício assistencial ao idoso, também de 90 dias. E aposentadorias, salvo por invalidez, o prazo é de 90 dias.